Se você assim como eu é muito preguiçoso, então esse vídeo é pra você! Hoje vou te mostrar como pegar os itens mais fáceis do Roblox! Já deixa o seu like e se inscreva no canal, estamos rumo aos 200 mil inscritos! E a palavra do dia é PANDA! Todo mundo que comentar essa palavra, eu vou tá dando um coraçãozinho! E se você quer aprender como conquistar o Roblox, é só você vir no meu perfil e clicar neste link! Primeiramente, pessoal, vou tá criando uma conta nova pra mostrar pra vocês todos os itens e que mesmo com uma conta nova você consegue tá fazendo! E pronto, pessoal! Já criei meu personagem! O jogo, pessoal, se chama Sunselect Hair Care Lab Tycoon! Esse jogo daqui! Lembrando, todos os jogos vão tá na descrição do vídeo! E então, pessoal, já entrei dentro do mapa e a única coisa que você precisa fazer pra tá ganhando esse item é tá seguindo essa setinha aqui! Vamos tá vendo aqui, olha, você vai ver um nome aqui no meu caso com quem fica preguiçosa, gente! É porque é essa a intenção, né? Bem preguiçosa! Você vai tá passando por esse tubo aqui e a única coisa que você precisa fazer é tá comprando esse daqui e também tá comprando esse Pathway, galera! Depois disso, você vai tá descendo aqui e vai comprar esse aqui também, que é onde vai aparecer essa moça! E aí, pessoal, vocês podem ver que eu ganhei aqui o emblema, porque a única coisa que você tem que fazer é clicar nessa moça e tá colocando aqui, ó, no Train to Level! O meu tava no Level 1 e eu coloquei esse aqui pro Level 2, mas é só você vir aqui e tá clicando pra aumentar o level e pronto! Você já vai tá ganhando o seu item! E aqui está o item que a gente ganha no mapa! Olha que fone de ouvido fofo, pessoal! O jogo se chama RB Battles! Esse jogo daqui! Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, assim que você entrar no mapa, é tá clicando nesse botãozinho aqui pra tá pausando, senão você vai ficar entrando aqui nos minigames, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir, olha, nessa direção aqui, a gente pode até tá ir rodando, tá bom? E aí a gente vai chegar aqui, pessoal, nesse círculo, vai clicar nesse Ezinho pra tá interagindo, ele vai ativar aqui uma tela, você vai esperar alguns segundos, E clicar aqui pra tá reivindicando, tá? E aí, prontinho! Já vai aparecer o Band-Aid e você já ganhou o item! E aqui, pessoal, está a espadinha que a gente pegou, galera! O jogo se chama Thies Verde Concert Experience! Esse jogo daqui! Pessoal, já entrei dentro aqui do mapa e pra tá pegando esses itens é muito fácil! Você vai clicar nesse carrinho daqui e aqui, olha, você vai clicar em comprar! É só você clicar aqui pra tá comprando todos eles! Vai aparecer aqui o Band-Aid de cada um! Todos que estão inscritos pra comprar agora, você consegue tá comprando! Só dá pra comprar esses três, esses daqui, olha, você precisa de comprar com Robux! E pronto, pessoal, você já ganhou os três itens grátis dentro desse jogo! E esses daqui são os itens! Primeiramente, esse bonezinho aqui! O próximo, esse óculos super estiloso! E o meu favorito, que é a mochilinha de girassol ou de sol, né, gente? Eu não sei exatamente! O jogo se chama Quarterback Simulator! Esse jogo daqui! Pessoal, neste mapa aqui, você vai tentar logar nele e vai dar um errinho aqui na tela, tá vendo? Ó, desconectado! Mas espere aqui um pouquinho, pessoal! Depois você pode clicar em sair! Porque mesmo que apareça essa mensagem que deu erro, você não vai tá perdendo o item, tá? Olha, entrou aqui e vai aparecer o item! É só você tá saindo e o item vai para o seu inventário! Essa mochilinha aqui de leite super fofa! O jogo se chama Centro de Votação do Roblox! Esse jogo daqui! E pronto, pessoal! Só de você entrar no mapa, você já vai tá ganhando o primeiro item! E agora, pessoal, pra gente tá ganhando o próximo item, a gente só precisa tá vindo aqui nesse centro, onde tem esse negocinho do Roblox gigantesco! E a gente vai tá subindo aqui nessa partezinha do meio! Vamos subir aqui nesse balquinho, esperar alguns segundinhos e pronto! Já ganhamos mais um item! E pra ganhar mais um item ainda neste mapa, a gente só vai tá saindo dentro do mapa! E vamos tá clicando pra entrar de novo! E pronto, galera! Já ganhamos de novo mais um emblema! Esse daqui é outro item, tá bom? E esse daqui é o primeiro item, que é o chapeuzinho super fofo, combinando até com o meu look! Tem também esses chifres dourados! E essa chaqueta aqui, muito top! O jogo se chama Kissimmee Launcher Party! E esse é o jogo daqui! Galera, eu entrei dentro do mapa! E pra gente já pegando o item, a gente vai precisar vir nesse elevadorzinho aqui, ó! Ele tá escrito VIP Eleveiro! A gente vai tá entrando aqui com essa galera! A gente vai ser relogado pra esse outro mapa daqui! E a gente já vai tá ganhando emblema! Se caso assim que você entrar e não pegar o emblema, pessoal, você dá uma andadinha aqui e espera alguns segundinhos, porque aí também já vai aparecer pra você! Então, pessoal, esse daqui é o primeiro conjunto, tá? É uma blusinha separada com shortinhos, tá? Esse é o conjunto feminino! E esse daqui é o conjunto masculino, galera! O jogo se chama Metaverse! Esse jogo daqui, pessoal, pra gente tá pegando o item desse mapa, é bem simples! É só você tá entrando dentro do mapa, eu nem vou cortar pra vocês verem como é rápido! E aí você vai esperar alguns segundos, até, clicando aqui na opção do Skip, você espera aqui alguns segundos e pronto! Olha, já apareceu ali o bandeja, é muito rápido! Pessoal, dentro desse mapa você consegue o total de oito roupinhas, sendo quatro calças e quatro blusas! Esse daqui é o meu conjunto favorito, pessoal! Tem também ele na cor verde, olha que cor bonita! E também temos ele na cor azul, pessoal! Esse jogo se chama Mansion Mars! Esse jogo daqui! Bom, pessoal, vamos então tá vindo nessa parte aqui, onde tá escrito jogo livre! Aqui, pessoal, a gente vai chegar aqui perto, vai esperar carregar alguns segundinhos, ele aparenta que tá travado, mas é assim mesmo, tá? E a gente vai tá entrando aqui nesse corredor, o pessoal vai seguir até o final, tá? E aqui a gente vai tá vindo nessa parte, clicar no Ezinho pra fabricar! E aqui é só você clicar em Praticar! E pronto, olha, já ganhamos aqui dois itens, mas a gente vai pegar mais um clicando em Praticar! A gente vai ser direcionado pra essa parte e a gente vai tá ganhando mais um item, sério, é muito fácil! Essa aqui é a primeira camisa que a gente pegou dentro do mapa, Essa aqui é a camisetinha azul e também temos essa outra aqui! O jogo se chama Roblox Innovation Awards! Esse jogo daqui! E, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você já vai tá ganhando o primeiro item! É só isso, gente, é muito fácil! Pra gente tá ganhando o próximo item, a gente vai vir aqui nesse centro de novo, tá? Lembra o outro jogo que eu mostrei pra vocês! E aqui, pessoal, subindo nesse podiozinho, prontinho, a gente já vai tá ganhando o próximo item! E pra ganhar o terceiro e último item, a gente vai clicar aqui, olha, pra tá saindo dentro do mapa! E tá entrando nele de novo! E pronto, pessoal, já vai aparecer o bandage, significa que você ganhou o item! De item desse mapa, a gente tem essa camiseta, tem esse casaco que eu acho ele muito top! E até mesmo uma calça 3D! O jogo se chama MacLarison F1 Race! Esse jogo daqui! Pessoal, pra gente tá pegando os itens desse mapa, que são um total de 4, é isso mesmo, gente! A gente vai vir na parte dos itens grátis! É só você chegar aqui perto, clicar em reivindicar, clicar no OK e pronto, já ganhou 2 itens! E depois é só fazer a mesma coisa desse lado e pronto, você já ganhou os 4 itens! E aqui, pessoal, a gente consegue esses capacetes! Esse daqui é a versão verde aberta e também temos a versão dele fechada! Temos também esse outro capacete, que ele é mais um verde água! E esse daqui é a versão dele fechada! O jogo se chama Roblox Community Space! Esse jogo daqui! Então, galera, pra gente tá conseguindo o item desse mapa, a gente precisa estar encontrando 3 desses circulos aqui, que tem a loguinho do Roblox, tá? O primeiro vai tá bem aqui do lado dessa parte de tirar foto! O segundo, pessoal, ele vai tá atrás dessa partezinha aqui, tá? Vamos tá passando aqui e ele vai tá nessa parte dessa parede! E por fim, pessoal, volta até... E o último, pessoal, a gente vai precisar estar entrando aqui nesse museu! Pra gente tá pegando, tá? Vai tá bem aqui, olha, esse logo! E o último que a gente vai precisar pegar, olha, a gente já pegou 3, vai tá pertinho de onde a gente pega o item, tá, pessoal? Que é ali na frente, ó! Aqui já vai tá o quarto e último, tá bom? Vamos tá pegando ele e a gente vai tá ganhando o item! E agora você vai esperar alguns segundinhos e pronto, pegamos o item! E você vai tá ganhando esse bonezinho clássico do Roblox! E então, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!